Hoje, 30 é o dia do ferroviário, mas as comemorações foram antecipadas para sábado no Complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. A SIC TV estava lá e a Andrea Fortini mostra pra gente como é que foi. O dia era de festa com direito a banda do Exército para tocar os hinos Nacional e de Rondônia para o achamento da bandeira. Feito pelo presidente da Associação dos Ferroviários, ao lado das autoridades, como o governador do Estado, Daniel Pereira, que veio prestigiar a solenidade histórica. Afinal, é a primeira vez que se comemora o dia do ferroviário. Seu José Bispo trouxe até o cap de chefe da estação para homenagear os colegas. É para aquelas pessoas que... porque os pioneiros estavam daqui de Rondônia para os ferroviários. Então, hoje é um grande dia. Então, eu parabenizo o vereador Palitó, que foi quem criou essa lei do dia do ferroviário. Então, ele criou e foi avante e hoje estamos comemorando. Se todo vereador se dedicasse ao ferroviário, nós já estávamos lá em São Antônio. Mas ele... só ele, coitado, é quem está nos ajudando, nos abraçando, se dedicando. Então, uma homenagem mais do que justa dessas pessoas, cujos familiares vieram de mais de 50 países diferentes, né, para vir para cá, para arriscar as próprias vidas. Porque tem gente que acha que hoje é difícil. Difícil é quando eles vieram e construíram o impossível aqui. Então, uma homenagem mais do que justa e merecida. A lei municipal reconhece também a Associação dos Ferroviários. Mas é uma lei municipal que abrange a todos os ferroviários, até outros personagens que fizeram parte de uma instituição ferroviária em vários lugares do Brasil. E essa lei vem como uma justa homenagem para esses destemidos pioneiros, para esses homens que ainda estão aqui no pátio ferroviário e viram deslumbrando ainda, sonhando com essa locomotiva funcionando para fins turísticos. Então, eu acho que é uma justa homenagem a pessoas que foram protagonistas da história e contribuírem muito para o agradecimento da nossa cidade. Porto Velho surge das margens do Rio Madeira e das linhas férreas da Madeira Mamoré. E esses personagens, são personagens que viveram esse passado, estão no presente e precisamos deixar esse legado para o futuro, para que futuras gerações saibam da importância desses homens e mulheres que trabalharam na Madeira Mamoré. No início da construção, eram cerca de 3.800 trabalhadores na Ferrovia Madeira Mamoré. Hoje, apenas 30 continuam vivos, a maioria com idade avançada. Os nomes de um a um foram lembrados durante a cerimônia. Alguns continuam aqui trabalhando até hoje. Melhor agora do que nunca, né? Então, já foi tarde, mas pelo menos hoje o ferroviário que está vivo ainda pode dizer, eu tenho um dia. Então, isso para eles e para nós é muito importante. É uma ideia fantástica do professor Alex Paletó, foi uma ideia que a gente aprovou, toda a população aprovou. Então, estamos muito felizes e contentes por essa data de hoje. No ano passado, a Associação dos Ex-Serroviários conseguiu fazer funcionar a liturina, pelo menos aqui dentro do pátio do complexo. Mas o grande sonho deles mesmo é ver funcionar outro gigante, a máquina 18, que continua parada aqui no pátio do complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Sonho que ainda pode se tornar realidade, dependendo do apoio que eles conseguirem. Uma colaboração da comunidade ajudar para nós montar essa liturina, para dar início à locomotiva a funcionar, entendeu? Através dela aí, eu acho que vai funcionar com a 4, as cegonhas, os trólios, a máquina 18 ou a 50, para fazer o trajeto até o Santo Antônio. E nós estamos com essa proposta, o governador está junto, somando com a gente, o prefeito Hildo, é nosso parceiro também, tem o Paletó, e tem vários outros políticos aí que estão nos ajudando. Pois é, eles ficam, com toda razão, muito felizes com essa homenagem, né? E agora eles têm o dia deles, essa foi uma proposta do vereador Alex Paletó, e eles ficaram, eles ficam assim, muito felizes de terem esse reconhecimento, de terem um dia só deles, né? Como foi sábado. Hoje também teve um café da manhã lá na prefeitura, lá no gabinete do prefeito doutor Hildon Chaves, em homenagem a eles, o dia é hoje. E esse café da manhã contou com a presença, além do prefeito, claro que eu estou com a presença de vários historiadores, a professoria da Bozacove, a Francisco Matias, o próprio Paletó, o vereador Paletó, também o Anísio Goraiebe, todos eles, todos os 20, 21, se não me engano, lá da associação, da associação, né? Que esses ex-profissionais, eles têm. Ex, não, não deixa de ser, nunca deixaram de ser profissionais, né? Mas são ex-funcionários, lá da Estrada de Ferro, eles, todos foram, todos prestigiaram, até porque o café foi oferecido para eles. Doutora Gisele Blege, também, procuradora da República, ela também esteve por lá, e o seu bispo, é um show, né? Ele é um show. O Lorde também. Então, seu bispo, ao senhor, ao Lorde, a todos vocês, mais uma vez, nosso beijo muito especial, em meu nome, e em nome de toda a equipe, daqui do Cidade Alerta, e parabéns pelo dia de vocês, tá bom?